Oi galera, finalmente Graciele Lacerda quebrou o silêncio e falou abertamente sobre as acusações de ter criado um perfil fake para atacar a família do marido, Zezé de Camargo. Graciele foi entrevistada pelo Domingo Espetacular, da Record TV, e admitiu que o perfil falso realmente era seu. Graciele Lacerda finalmente admitiu ser dona do perfil fake, mas se defendeu dizendo que criou esse perfil só para se defender, já que desde que começou a se relacionar com Zezé, vim recebendo várias críticas. Graciele também disse que esse perfil fake não é novidade para quem já convive com ela. Graciele disse que todos de sua convivência já sabiam desse perfil. As palavras de Graciele foram as seguintes, abre aspas, desde que a gente assumiu o relacionamento venho recebendo haters, ah, destruiu família, Me encalei muitos anos porque existem filhos. Criei um fake para me defender na época. Só queria me defender. Estavam criando vários fakes para me atacar. Só criei um fake. Todo mundo que convivia comigo sabia deste fake. Fecha aspas. Graciele disse que as pessoas ao seu redor não só sabiam desse perfil, como também tinham acesso a ele. Graciele disse que a equipe que cuidava do seu perfil oficial também tinha senha desse perfil fake. Graciele sugeriu que quem atacou Vanessa Camargo foi alguém da própria equipe, porque quando isso aconteceu, ela estava dentro de um avião e nessa época nem estava mais usando esse perfil. Graciele disse que desde que começou o processo para engravidar, parou de usar esse perfil. E pelo jeito, Vanessa Camargo acreditou nessa versão de Graciele, porque segundo Graciele, Vanessa está ao seu lado para descobrir quem a atacou. Graciele disse, abre aspas. Estamos juntas neste processo para descobrir quem fez os comentários. Fecha aspas. O Igor Camargo, filho de Zezé, se pronunciou sobre esse assunto em nome da noiva. Igor disse que não acredita nas coisas que Graciele disse e que Graciele só falou sobre o assunto agora porque sua noiva está proibida pela justiça de mencionar o nome de Graciele. Algumas palavras do filho de Zezé foram as seguintes, abre aspas. Sou uma pessoa discreta. Sou o último que deveria entrar nesse assunto. Quem deveria se defender é Amable, mas teve decisão cautelar extremamente excessiva na qual se Amable citar Graciele pode ter prisão preventiva. Graciele só veio falar porque Amable não pode se defender. Não posso deixar essa covardia sem defendê-la. Foi feito até pedido de busca e apreensão pela parte que está processando a Amable. O único erro dela foi postar um documento que estava em segredo de justiça. Essa postagem não muda os fatos. Fecha aspas. Deixa aqui seu comentário sobre essa polêmica e te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri